Nossa equipe do TJ, a FRJ, está aqui no Museu da Manhã para fazer a cobertura do Festival LED Luz e Educação. Agora nós vamos conversar com a ativista indígena Alice Pataxó sobre a mesa que ela acaba de participar. Crise climática, um problema de todos, um desafio real e de todas as gerações. Alice, muito obrigada pela participação. A gente queria saber, quais são os principais desafios que você enfrenta como comunicadora indígena ao tentar divulgar questões importantes como a crise climática? Hoje eu acho que o nosso principal inimigo na comunicação é a fake news, sem dúvidas, mas também criar esse espaço seguro para que os comunicadores se sintam à vontade para compartilhar suas vivências, suas perspectivas de vida dentro das suas comunidades. Mas é um processo lento que está acontecendo. A gente vem trabalhando nisso, formando os nossos jovens e conquistando um pouco do mundo da comunicação. É tudo muito novo para a gente, mas a gente está nesse processo de compreender o nosso espaço, onde entra a nossa fala, onde a gente se reconecta com os nossos, para comunicar para dentro e para fora das comunidades. E você acaba de falar que sua mãe é professora. E na sua visão, qual é o papel da educação no combate à crise climática? Sem dúvidas, tem um papel central no sentido de como a gente se prepara para atuar quando a gente fala das mudanças climáticas, seja nas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia, seja nas políticas que a gente quer implementar dentro da política, seja partidária ou não. Mas, sem dúvidas, tudo parte e começa pela educação. Alice, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E é isso, seguem acompanhando a nossa cobertura aqui, diretamente do Museu da Manhã. Eu sou Manuela Menezes, do Festival LED, para o TJUFRJ.